O americano Mika Graves passou por uma situação de dar inveja aos fãs de beisebol. Ele assistia a um jogo do time Biloxi-Shuckers no estado do Mississippi quando gravou o instante em que pegou uma bola rebatida. Graves conseguiu imortalizar o feito, pois usava, coincidentemente, uma câmera na cabeça. Obrigado.